Música No dia 29 de abril de 2019, o comandante do exército general de exército Edson Leal Pujol visitou o comando militar do sudeste pela primeira vez desde que assumiu o comando do exército brasileiro em 11 de janeiro de 2019 Música Na sequência, o comandante do exército presidiu uma formatura no pátio Sargento Mário Cozé o Filho com a presença de diversas autoridades militares Música 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 É fundamental para nós soldados desde os bancos escolares a presença do comandante Música 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 Música